Galera, rapaziada, eu comprei hoje aqui, galera, uma caixa de limpa-alumínio. Galera, essa caixa de limpa-alumínio aqui é a melhor marca que existe de limpa-alumínio. É o limpa-alumínio mais forte que eu já comprei em toda a minha vida. Então, você que ficar comigo aqui até o final desse vídeo, você vai ficar sabendo aí qual é essa marca desse limpa-alumínio que eu comprei aqui, que eu sempre compro e os meus clientes só querem se for ele, galera. Quem conhece a marca não compra outra marca, não. Então, rapaziada, agora eu vou colocar os preços neles aqui, tá? Pra me poder colocar aqui na gôndola e arrumar eles aqui pra poder vender. E você que ficar comigo aqui até o final do vídeo, como eu já falei, você vai ficar sabendo aí qual é essa marca. Então, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima. Estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Galera, quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que dê essa moral aí, galera, porque eu subo vídeo novo toda semana aqui na plataforma do YouTube. Pra você não perder nenhum desses vídeos, faça a sua inscrição. E também quero pedir pra você que metralhe esse vídeo com o teu like. E também se você conhece a marca desse limpa-lumínio que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu quero pedir pra você que deixe aí o seu comentário, porque, galera, tanto a tua inscrição como o teu like e o teu comentário são muito importantes pra mim, beleza? E sem enrolação, vamos lá que eu vou apresentar pra vocês aqui agora, galera, tá? Tem uma caixa, tá? Uma caixazinha que eu comprei aqui. E ele é o melhor. Ele é o melhor limpa-lumínio que eu conheço até agora, tá? Olha aqui, rapaziada. Deixa eu tirar esse aqui. É aqui, ó, tá? Uma caixazinha aqui lacrada, ó. Tá? Ele chegou agora, como eu falei pra vocês. Então, agora, eu vou abrir ela, né? O primeiro passo. Vou abrir ela aqui. Pronto, galera. Tá aqui. Caramba, galera. Tá feio. Eu vou ter que fazer uma limpeza geral nele aqui. Cara, olha só como isso aqui vai... Vem empoeirado. Parece que o caminhão andou em estrada de chão. Caramba. Meu sujo. Eu tenho que limpar. Tenho que passar um pano antes de eu colocar lá. Então, galera, é esse aqui, tá? Esse bichão aqui. Esse aqui que é o top aqui, galera, ó. Esse aqui é o polidor de alumínio, tá? Esse aqui é o... Aqui, ó. Ele é o de 500. De 500 mlzinha aqui, tá? Passou aqui, ó. Tem bem? Deixa eu mostrar mais... Levar mais perto pra vocês aí, ó. Aqui, ó. Passou. Passou, brilhou. Tá? Esse aqui eu prometo pra você, com toda sinceridade, galera, que é o melhor limpa-alumínio que eu conheço. Eu tenho outra marca aqui, tá? Essa aqui eu não recomendo. Tipo, fica o gosto de cada cliente. O cliente, tem cliente que ele corre muito atrás de preço. Se o produto é barato, tá? Tem gente que ele não quer saber se o produto tem uma boa qualidade ou não. Ele quer saber se é barato. E ele anda atrás de desconto, tá? Então, esse aqui, galera. Esse aqui, ele custa aqui, ó. 2 reais e 20 centavos. E a diferença é muito pouca, tá? Porque esse aqui, que é o que brilho. Guarde esse nome aí, tá? Que brilho. Esse aqui, que é o bacana aqui. Esse aqui, que é o forte, tá? Esse aqui, brilho aqui, eu vendo ele aqui na loja por 2,45. Veja só a diferença. Como é pequena desse aqui pra esse. Só que esse aqui, galera, é um polidor de alumínio muito fraquinho, tá? É muito fraco. Agora, esse aqui não. Esse aqui, você pode comprar aqui e você não vai se arrepender, tá? Aqui é uma caixazinha, eu comprei a caixa completa, tá? Aqui vem 24... É... 24 unidades dessa aqui, ó. Desse vrido aqui de 500, tá? 24 unidades. E agora eu vou colocar o preço neles aqui, galera. Dois reais e quarenta e cinco. Ah, o que que eu posso, Carlos? Limpar com isso aqui. Galera, você pode usar pra... Aria ali, tipo, limpar teus alumínio. Ah, eu tenho uma moto e a moto tá com o motor velho todo encardido. Galera, pode passar isso aqui, tá? O cachorro aqui, galera. Você pode passar esse produto no motor da tua moto, seja que qualquer produto que esteja encardido, tá? Que você vai ver o resultado dele aí, o quanto ele é eficaz, tá? Então, aqui, galera, ó. Dois e quarenta e cinco. É o preço que eu vou vender ele aqui. Ah, Carlos, é quanto que custa uma caixa dessa? Vou já ver na nota aqui pra mim passar o preço da caixa. Quanto é que custa uma caixa dessa daqui no atacado, tá? Eu passo já já pra vocês aqui. Deixa eu colocar logo esses preços aqui. Eu tenho que colocar ele ali, né? Porque produto dentro da caixa não vende. Depois chega, ele vai pra gundola. E se eu tiver com ele aqui embalado dentro da caixa aqui, eu não vendo. Então, eu vou colocar logo o preço. Depois eu passo o pano. Eu não vou fazer o vídeo aqui eu passando o pano, não, galera. Só colocar o preço aqui, tá? Aí eu vou passar aqui pra vocês o quanto é que eu esqueci. O quanto é o valor da conta que custa a caixa. Então, você que é dona de casa aí, que gosta de ver os alumínios aí brilhando. Então, na hora de comprar, lembre dessa marca aqui, ó. Que brilho! Ah, eu não sei onde eu encontro. Galera, pode entrar no site da empresa aqui, ó. Tá bem aqui atrás aqui. Deixa eu ver, cara. Pronto. Se entrar no Google aí e pesquisar, ele vai tirar todas as informações aqui. Ele é de uma cidadezinha aqui. É o Eusébio. É o Eusébio Ceará, tá? Então, se você entrar lá no Google e pesquisar lá, ele vai te dar todas as informações. Então, você pode pedir aí que ele entregue aí pra qualquer lugar. Entendeu? Ele faz entrega em qualquer lugar. Quanto é que é o valor da caixa? Quanto que custa a caixa? Deixa eu ver aqui. Polidor que brilho de alumínio de 500 ml. Ok, galera, a caixa dele, ele vai sair aí, ele custa R$ 45,60, tá? É o preço da caixa. Beleza? Então, rapaziada, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo apresentando pra vocês aqui o melhor limpa-alumínio do mundo. É esse aqui. Até agora, eu não encontrei ainda um produto que tenha o potencial de limpeza de um alumínio como esse aqui. Sério mesmo, não conheço, galera. Esse aqui vale a pena mesmo você comprar ele, tá? Então, eu quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ser útil pra você aí, tá? Na hora de você tomar a sua decisão de você comprar um produto de limpeza pra limpar alumínio. Esse aqui, eu confesso pra vocês, mais uma vez, não é propaganda, não ganho nada com isso, tá? Fica bem claro aí que tem pessoas que perguntam, ah, ele tá ganhando. Não, eu simplesmente sou um cliente que compra o produto pra me revender. Eu não ganho nada com isso aí, eles não tão me patrocinando, tá? Simplesmente eu tô dando uma informação aqui de um produto que realmente é um produto bom, tá? Que merece ser divulgado. E, mais uma vez, eu quero agradecer a você que ficou comigo aí até o final desse vídeo. Mais uma vez, quero pedir pra você, galera, não saia sem você deixar o teu like, se inscrever no canal. E também o teu comentário. E também eu quero pedir pra você, galera, compartilha aí esse vídeo aí com os teus amigos, beleza? Compartilha aí porque... Pra que eles saibam aí também na hora de comprar um produto desse aí, pra não ficar... Que às vezes você chega num supermercado e você fica em dúvida, né? De qual produto comprar sem saber o que comprar aí na hora de decidir, tomar tua decisão aí de comprar um produto aí, um limpar alumínio, beleza? Então fica a minha dica aí. Eu espero que, mais uma vez, vocês tenham gostado. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. E um forte abraço pra todos que seguem o canal. E a gente se vê aí no próximo vídeo.